Carinha do Youtube, como é que vocês estão? E hoje, galera, eu estou aqui, mais uma vez, trolando o meu melhor amigo Eu peguei, gente, o carro dele, só emprestar, porque eu vou devolver ele Aí ele tá querendo me tirar de amigo, mano Aí, agora eu vou convidar ele aqui Vou convidar ele aqui Eu vou devolver o carro pra ele Vamos ver se ele aceita Aceita, amigo, por favor, mano, desculpa É uma telagem, bicho, aceita Ô Flex, ô Flex Ô Flex Ô Flex Dá só vem pro vídeo, mano Eu tô te zoando Ô Flex, entra lá no meu canal, mano Tô fazendo live e te zoando, velho Tô lá no meu melhor amigo, vai lá Pode pegar aí, mano Ô Flex É, é, dá um salve aí pro canal, mano E aí Flex Tá me ouvindo? Ô Flex, entra lá no meu canal, mano É o meu nick É o meu nick completo Entra aí no meu canal, mano Dá um salve lá, velho Ai, meu Deus do céu Foi treladinho Com sucesso, mano O que é que vai lá, Flex? É o meu nick, mano Tô fazendo live Trelando o meu melhor amigo Vai lá Ai, meu Deus do céu Aí galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Valeu Falou Fui Aí galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Valeu Falou Fui Aí galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito